Não é qualquer marca que consegue se consolidar como símbolo de inovação, ainda mais no mercado tão competitivo como automobilístico. Pois é, a Fiat conseguiu. Há 27 anos no Brasil, a Fiat foi pioneira no desenvolvimento do carro a auto, no lançamento do carro popular, na venda de carro pela internet e no lançamento da picape com cabine estendida, entre tantas outras novidades. No final de 2003, a Fiat lançou a terceira geração da família Palio. Com design arrojado, o hatch Palio foi o primeiro a ser apresentado ao público. Em seguida, vieram as novas versões do Sedan Siena e da Perua Weekend. Faltava apenas apresentar a nova versão da picape Estrada. Líder no segmento desde 2000, a Estrada é a única picape do mercado com cabine estendida. Conhecida por sua versatilidade, robustez e funcionalidade, a picape Estrada trouxe, além das linhas características da nova família Palio, a novidade do motor 1.8 Flex para o modelo 2004. Para o lançamento, a Fiat resolveu adotar uma estratégia de preço extremamente competitiva, fazendo o modelo ter a melhor relação custo-benefício. E ainda, ressaltar o grande diferencial da Estrada em relação às concorrentes, a cabine estendida. A nova picape Estrada foi apresentada aos jornalistas especializados e aos formadores de opinião em um grande evento no município de Carajás, em plena região amazônica. Lugar que não podia estar em maior sintonia com as características do modelo. A campanha de comunicação foi desenvolvida pela agência Léo Burnet, e contou com filmes para televisão, anúncios de mídia impressa, autores e material de ponto de venda. Com uma estética jovem e muito bom humor, a campanha refletiu não só a linha de comunicação da Fiat, como também o comportamento dos consumidores da Fiat Estrada. Pessoas determinadas que usam a picape para se divertir e que aproveitam cada oportunidade para se diferenciar. E o resultado disso? A participação da Fiat no segmento de comerciais breves aumentou substancialmente. E desde o seu lançamento em junho de 2004, a nova Estrada assumiu a liderança absoluta no seu segmento. Isso tudo sem falar nos elogios que não param de chegar dos consumidores. Nova picape Estrada. O que era bom, ficou ainda melhor. Nova pica Estrada. Chegou a nova picape Estrada. A única com cabine estendida. Vai sobrar espaço para você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.